Agora sim, nós vamos com o Isael Espíndola novamente, ele está ao lado do presidente do Sindicato do Comércio Varejista e a gente vai saber agora como que está a situação do comércio em Três Lagoas, como vai ficar, Isael. Mais uma vez, bom dia pra você, bom dia pro Suede. E a gente queria saber como que fica, né, os sindicatos realmente vão acatar esse decreto aí do governo do Estado que começa a valer a partir de domingo ou não. É com você, Isael. Tá certo, Ana, muito bom dia novamente a todos que acompanham o RICN, como você mesmo já anunciou, está aqui ao meu lado, aqui o Suede Silva. Vamos já começar o nosso bate-papo já retransmitindo a pergunta da Ana, como é que fica o comércio de Três Lagoas, Suede? Bom dia. Bom dia a todos. Graças a Deus nós conseguimos o adiamento da medida de restrição no sábado, na sexta e no sábado, mas nós ontem já tínhamos comunicado ao comércio de Três Lagoas que nós funcionaríamos o comércio sexta e sábado mesmo desobedecendo as determinações do programa prosseguir. Porque nós vimos que era injustificado fazer o comércio pagar essa conta muito alta. Então nós abriríamos o comércio, nos responsabilizando pelas consequências, os dois sindicatos se responsabilizando pelas consequências, até que o prefeito recebesse de volta a resposta da Secretaria Estadual de Saúde quanto a sua justificativa para que Três Lagoas permanecesse na bandeira vermelha. Agora, Suede, a gente está acompanhando aqui alguns comércios, já estão com as portas fechadas, inclusive com o recado de WhatsApp, ou seja, acatando o decreto. E o sindicato, como é que vai atuar? Vai informar as pessoas que elas podem trabalhar, ou seja, que o decreto foi prorrogado para o domingo? Bom, o que acontece é que essas pessoas que colocaram as informações, elas simplesmente não se atualizaram. Porque nos dois últimos dias, quarta e quinta-feira, nós tivemos uma chuva de solicitações, de telefonemas, nos dois sindicatos, reclamando com relação ao fechamento. Então, eu acho que eles não foram informados ainda, não tomaram ciência, mas as grandes lojas costumam abrir oito horas, nove horas da manhã. E quando todos estiverem abertos, tenho certeza que aqueles que não se informaram vão abrir suas portas, vão trabalhar hoje, amanhã, e nós, se Deus quiser, vamos vender muito nesse dia dos namorados. Hoje, o comércio vai até as dezessete horas, amanhã nós abrimos às oito, vamos até as dezesseis horas, e, portanto, nós esperamos que nós tenhamos, nesse dia dos namorados, uma recuperação das vendas que nós não tivemos ao longo do ano. Vamos passar a conversa também, colocar a Ana Cristina também, com certeza tem pergunta para fazer. Ana? Pois é, Suede, eu gostaria de saber como que fica a partir de domingo, tá? Hoje, sexta, vocês vão funcionar, amanhã também, porque o decreto tem validade a partir de domingo. A partir de domingo, o comércio vai acatar ou não vai esse decreto do governo do Estado? Poderá funcionar apenas as atividades essenciais ou as outras também? Poderá funcionar apenas as atividades essenciais ou as outras também? Bom, Ana, o que nós colocamos no comunicado foi que nós abriríamos o comércio até a resposta do prefeito municipal quanto à sua solicitação junto ao governo do Estado. Então, nós vamos deixar o prefeito se pronunciar, nos responder, para que nós tomemos uma atitude. Eu espero que o governo do Estado entenda que essa mudança de critério no programa Prosseguir, ela volte atrás, mesmo porque no Jornal Nacional de ontem, Mato Grosso do Sul foi classificado como bandeira laranja. Então, eu fico perguntando, quem é que está certo? O governo jogando para cinza ou nacionalmente nós estamos no laranja? Eu não consegui entender isso até agora. Portanto, Ana, eu acho que é necessário, sim, critérios, responsabilidade, assim como nós assumimos a responsabilidade de abrir o comércio hoje, que o governo do Estado também tenha essa responsabilidade e critérios, porque não é o comércio que contamina a população, e sim muitas outras atividades que não estão sendo fiscalizadas. Agora, Soede, o senhor também faz parte do comitê lá, vocês estiveram reunidos na quinta-feira, na quarta-feira, de forma extraordinária. O teor dessas reuniões, o que se coloca nessas reuniões, realmente, para se falar, a taxa de ocupação dos leitos UTI, o número de contaminações aqui em Três Lagoas, tudo isso é levado em conta? Sim, tudo isso é levado em conta. A Secretaria Municipal de Saúde passa todo dia um relatório de tudo o que acontece nos hospitais, com as enfermarias, com as UTIs, os atendimentos. Então, nós temos um relatório completo disso tudo, nós discutimos tudo isso, e as questões das solicitações das empresas que querem abrir ou não. Então, como foi na quarta-feira a reunião, não se falou nada com relação ao decreto do governo. Isso veio na quinta-feira. Então, nos pegou de surpresa e nós não entendemos a mudança de critério no programa Prosseguir. Eu queria entender isso, você vê, Campo Grande, através do CDL, mostrou que tem falhas graves no programa Prosseguir. Corumbá editou um decreto dizendo que eles vão funcionar normalmente das 7 às 17 horas. Portanto, se uma cidade como Corumbá abre o comércio das 7 às 17 horas, por que que Três Lagos não pode? Nós estamos numa situação muito mais confortável do que todas as outras cidades de Mato Grosso do Sul. Tá certo. Só lembrando, viu, Ana, que todo o comércio aqui de Três Lagos, qualquer loja, desde a pequena, média ou grande, sempre tem um aviso pedindo uso de máscara, oferecendo álcool em gel, ou seja, contribuindo para que os protocolos de biossegurança sejam aplicados. Ana, mais alguma pergunta aqui para o Suede? Sim, eu gostaria de saber, Suede, se vocês estimam, tipo, prejuízos, né, se o comércio realmente for ter que ficar fechado nesse período? É claro que tem aqueles que são considerados atividades essenciais, que é uma outra questão também que algumas pessoas questionam, né? O porquê que tal o comércio é considerado atividade essencial e o outro não? Naquele comércio, a Covid, ela é menor, o contágio é menor? Como que fica essa questão? Vocês já, inclusive, avaliaram em termos de prejuízo, se a maior parte dos estabelecimentos funcionarem, não funcionarem durante aí esses 14 dias. Qual seria esse prejuízo? Bom, Ana, se você levar em consideração a pesquisa da FEComércio, nós teríamos um prejuízo de aproximadamente 9 milhões de reais para o comércio de Três Lagos e a atividade econômica em geral. Já seria um prejuízo muito grande. Com relação ao que você falou, de se considerar determinado ramo essencial e outro não, eu também não consegui entender até hoje. Por que que, sem levar em consideração, vamos dizer, só como exemplo, material de construção é essencial, né? Outro comércio, vamos dizer, venda de calçado não é essencial. Ele pode não ser essencial para quem compra, mas para quem vende é essencial. O trabalhador precisa do emprego, ele precisa de receita para manter sua família. Então, até hoje, eu não consegui entender quais são os critérios de quem é essencial ou não. Vamos dizer, questão de indústria. Ninguém falou até hoje a questão de indústria, de transportadora, prestador de serviços, né? E nós vemos perfeitamente que quando você leva os funcionários de determinada empresa, precisa ter um cuidado muito maior, porque eles vão em ônibus, precisa ter um critério de segurança muito sério para não haver aglomeração. Não que haja contágio, mas eu acho que achar que o comércio é o vilão da história, eu acho que está muito errado isso. Então, precisa-se ter critérios para fazer as coisas. Eu quero, nesse momento, aproveitar a deixa e agradecer ao nosso prefeito Ângelo Guerreiro, porque desde o primeiro momento ele defendeu a abertura do comércio como um todo. Três Lagos está fazendo a sua parte, está trabalhando com seriedade, né? E o nosso prefeito defende, tanto é que ele está aguardando a resposta do governo do Estado para que nós nos mantenhamos, sejam mantidos na bandeira vermelha, né? E não na bandeira cinza, como fizeram, mudando os critérios do prosseguir. Porque se não fosse isso, Ana, nós estaríamos numa posição confortável, porque, na realidade, Três Lagos está na bandeira vermelha e não na cinza. Essa cinza foi fabricada para colocar a macro região da costa leste na bandeira cinza para poder fechar todo o Estado. Eu acho isso um absurdo, um abuso por parte das autoridades que não podem fazer isso com Três Lagos e toda a região. Suede, independente ou não, comércio abre hoje, abre no sábado e o sindicato estará aí de prontidão aí, qualquer tipo de ocorrência que possa aí querer multar aí o comércio. Bom, eu já falei que a responsabilidade é do sindicato comércio varejista, sindicato dos empregados no comércio de Três Lagos. Nós que tomamos a decisão, nós fizemos o comunicado, assumindo a responsabilidade da abertura do comércio, se não houvesse a prorrogação como houve de hoje e amanhã, a responsabilidade seria nossa, das duas entidades. Portanto, nós isentamos o comércio de Três Lagos de qualquer ato que nós tomamos, porque, afinal de contas, nós somos representantes legítimos da categoria e nós faremos de tudo para que nosso comércio continue aberto, vendendo bastante e sendo pujante como sempre foi. Mas, então, vocês estarão de prontidão nesses dois dias aí, atendendo a qualquer tipo de ocorrência? Sim, com certeza, nós estarão de prontidão. Nós temos um grupo de WhatsApp para isso, nós temos telefone. Enfim, nós já conversamos com a Secretaria de Saúde das nossas intenções, das boas intenções dos dois sindicatos, das boas intenções de todos os comerciantes de Três Lagos. Portanto, nós queremos, sim, cumprir a lei, mas que ela seja uma lei justa e que seja boa para todos.